Oh, coisa boa é namorar Se afeste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se afeste não, que a lagarta rasteja até o dia em que criaça Se afeste não, que a morrinha da felicidade nunca se atrasa Se afeste não, amanhã ela para na porta da sua casa Se afeste não, toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso Inexoravelmente chega lá Se afeste não, observe quem vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar E vamos cantar, quero ouvir todo mundo Oh, coisa boa é namorar Agora vocês cantam e eu respondo pra vocês Vamos lá, eu quero ouvir Como é que é? Se afeste não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Como é que é? Se afeste não Que a lagarta rasteja até o dia em que criaça Outra vez Se afeste não Que a morrinha da felicidade nunca se atrasa É com vocês Se afeste não Amanhã ela para na porta da sua casa Vem forte agora, eu quero ouvir como é que é Se afeste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa Segue seu compasso Inexoravelmente chega lá Se afeste não Observe quem vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Vamos cantar, vamos lá Coisa boa é namorar Essa é a nossa história É a história de todo mundo Aê, coronel Caruá Essa vai pra você com muito carinho E eu quero ver todo mundo cantando comigo A casa que vovô morou Meu pai herdou e passou pra mim Como é que é? A casa que vovô morou Meu pai herdou e passou pra mim Mas para arranjar amor novo Numa casa velha E é tão ruim Eu quero ouvir Mas para arranjar amor novo Numa casa velha E é tão ruim Pensei em me casar com ela Mas na casa velha Ela não quis Não é com você Pensei em me casar com ela Mas na casa velha Ela não quis Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Outra vez Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Contem pra mim Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta o coração dela Mais uma vez Aí eu fiz um bom negócio Mas ganhei de volta o coração dela Bom demais Bom demais Bom demais Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pra que solidão? Se estando longe de você eu não me acho. Se longe de você é água sem riacho. Se o nosso amor não lima com separação. Vamos cuidar do nosso amor morena. Pra que brigar se a vida é tão pequena. Se o tempo passa o tempo não tem pena. Esqueça tudo e vem me ver. Vamos cuidar do nosso amor morena. Pra que brigar se a vida é tão pequena. Se o tempo passa o tempo não tem pena. Esqueça tudo e vem me ver. O cabra pode ser valente e chora. Tem de mundo de dinheiro e chora. Se for pequeno e sertanejo e chora. Só uma lembrança de um beijo e chora. O cabra pode ser valente e chora. Tem de mundo de dinheiro e chora. Se for pequeno e sertanejo e chora. Só uma lembrança de um beijo e chora. Quando a saudade invade o coração da gente. Pega a fé e onde corria o grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dejeito. Nem um amigo do peito que segure o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente. Pega a fé e onde corria o grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dejeito. Nem um amigo do peito que segure o chororô. Que segure o chororô. Que segure o chororô. Quero ouvir você! Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer, saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. O cara pode ser valente e chora, devem tudo de mim e ele chora, se for que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. Me diz amor como é que vai ficar meu coração, sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Me diz amor como é que vai ficar meu coração, sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Me diz amor como é que vai ficar meu coração, sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Me diz amor como é que vai ficar meu coração, sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Só de pensar me dá um anguinho, tudo é tão vazio, sem você amor, não imagino nem por um segundo, viver pelo mundo sem o teu calor. Quando me deito, quando me levanto, procuro num canto e você não está, não passei isso nem de brincadeira, que a saudade é traiçoeira e vai matando devagar. Me diz amor como é que vai ficar, como é que é meu coração, sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Me diz amor como é que vai ficar meu coração, sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Me diz amor como é que vai ficar meu coração, sem teu carinho, na solidão. Tá vendo essa tristeza no meu rosto, tá vendo essa vontade de chorar, tá vendo que o amor dera desgosto, se o rosto da saudade lhe queimar. Tá vendo que eu não vivo sem você, amor, tá vendo que você sem mim não dá. Tá vendo que eu não vivo sem você, amor, tá vendo que você sem mim não dá. Eu sou a mão da tua luva, amor, tu és a uva do meu vinho, a chuva mansa de carinho, amor, e leva o chão do meu viver. Eu sou o pão do teu fermento, amor, e me alimento de você. Pra que deixar a nossa vida, se depois da despedida a gente volta a se entender. Eu sou o pão do teu fermento, amor, e me alimento de você. Pra que deixar a nossa vida, se depois da despedida a gente volta a se entender. Tá vendo só, eu avisei, você temou e foi embora. Pegou a estrada, mas voltou na mesma hora. Pois sim, nós dois não há depois pra se viver. Tá vendo só, por mais que tente a gente nunca se desliga. A gente ama, a gente arega, a gente briga. E acaba a intriga, só pra ver o amor nascer. Tá vendo só, eu avisei, você temou e foi embora. Pegou a estrada, mas voltou na mesma hora. Pois sim, nós dois não há depois pra se viver. Tá vendo só, por mais que tente a gente nunca se desliga. A gente ama, a gente arega, a gente briga. E acaba a intriga, só pra ver o amor nascer. Tá vendo só. Tanto tempo faz que eu não me apaixono Faz tempo que ninguém me chama de amor Careto, solitário, coração, sintom Parece até gostar de me enganar a dor Um riacho vazio morrendo no peito E ninguém dava jeito nesse meu viver Mas eis que de repente pelo meu caminho Um anjo malandrinho me trouxe você Pra me botar no colo e me fazer loucura Prova toda a doçura que tem a paixão Ouvir as estrelas até faz sentido Acordar com teu ouvido no meu coração Trazer pra minha vida toda alegria Trazer pra minha vida toda alegria Meu ouro, minha guia, meu entardecer Felicidade agora o seu meu endereço Que bom que eu mereço Estar com você Música 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 Agora vou deixar com vocês Música Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte nesse frete Você botando as unhas de fora Nosso amor não demora E logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte nesse frete Você botando as unhas de fora Nosso amor não demora E logo acontece Pode vir de mala e cuia amor Que eu não vou tá nem aí Pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado E não vai ser maltratado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Valeu! Música Ei, essa música serve de exemplo pra muita gente Porque na verdade, no amor É sempre assim É sempre assim Me deixa louco e de repente vai embora Faz o que quer com a minha vida e joga fora Como se o tempo fosse um lenço de papel Me faz sofrer Sofre também porque o amor é uma loucura Por mais que tente essa saudade não tem cura E o grande amor nem todo dia cai do céu É sempre assim Você não deixa o nosso amor viver em paz Se eu tanto fiz, você diz que tanto faz O mundo ensina e você não quer aprender É sempre assim Você não deixa o nosso amor viver em paz Se eu tanto fiz, você diz que tanto faz O mundo ensina e você não quer aprender Pode falar Deixa quem sabe um dia a gente possa se entender Deixa que eu beija a rosa sem me machucar no espinho Que eu seja prosa no inverso do teu carinho Deixa eu respirar mais um pouquinho Pois no momento estou vivendo, vou viver Mesmo que o tempo não apague essa lembrança Mesmo que outra não consiga me fazer feliz Mesmo que eu sofra com a dor da despedida Eu prefiro essa ferida Pois no amor assim eu nunca quis Mesmo que o peito vire escravo da saudade Por caridade meu amor me deixe agora Abra o caminho, tira a tranca da porteira E não pense que é brincadeira Dê adeus que eu vou-me embora Eu quis voar Quis liberdade Você só me deu prisão Sinceridade do fundo do coração Te amar é bom Mas não vou pagar esse preço Chegou a hora Não quero mais o teu cabresto E não me venha com pretexto Amor, esse é o seu jeito de amar Chegou a hora Não quero mais o teu cabresto E não me venha com pretexto Amor, esse é o seu jeito de amar Deixa que o outro amor a gente encontra no caminho Deixa, quem sabe um dia a gente possa se entender Deixa que eu beija a rosa sem me machucar no espinho Que eu seja prosa no inverso do teu carinho Deixa eu respirar mais um pouquinho Pois no momento estou vivendo Vou viver E ainda foi a nossa homenagem A Caruaru E em especial Ao bairro do Vassourau Vamos embora Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Cartas na mesa Bom jogador conhece o jogo pela regra Não sabes tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver só que pra mim não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci em trovela minha macambira Quem é você pra derramar meu munguzá? Eu me criei Ouvindo o toque do mantelo na poeira Ninguém melhor que me transbrando na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a pome com tareco e mariola Fazendo o verso detilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassourau E aí, vamos cantar todo mundo? Todo mundo cantando pra mim, eu quero ouvir Vamos lá! Eu não preciso de você Um mundo é grande, um destino de fé Não é você que vai ligar na fila velha As cores lindas que eu sonhei de me ver Tá ficando bonito, outra vez! Eu não preciso de você Um mundo é grande, um destino de fé Não é você que vai ligar na fila velha Eu canto e vocês respondem, vamos lá! Gatas na mesa Joga que eu conheço, só no pé da velha Não sabe estuga, eu já tirei leite de pedra Não sabe estuga, eu já tirei leite de pedra Não sabe estuga, eu já tirei leite de pedra Você foi longe E o nosso tanto colocou a minha ilha Só que eu nasci em trovelar minha macambira Quem é você pra derramar meu munguzá? Continua com vocês, quero ouvir, vamos cantar! Eu me criei Corrindo o toque do mantelo na poeira Ninguém melhor que me transbrando na madeira Por sua arte criou muito mais de dez Quero ouvir! Eu me criei Bacana, fome, contareca e mariola Fazendo peço, peço e dado da viola Por entre os becos do meu velho vassoura Vai sair! Vai sair! Valeu galera! Muito obrigado por essa energia de vocês! Você entrou na minha vida de repente E me pegou de corpo aberto sem querer Amar de novo pra não sentir novamente O gosto amargo da saudade e do sofrer Aí você se aproveitou dessa fraqueza Fez o seu jogo de amor e sedução Entrou no jogo e pra ganhar virou a mesa E como um prêmio conquistou meu coração O que será que fez você chegar assim tão de mansinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor Encontrou a porta aberta sem ferro e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você apostou tudo e me ganhou Quero ouvir! O que será que fez você chegar assim tão de mansinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou a porta aberta sem ferro e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você apostou tudo e me ganhou Música Música Essa é pra matar a saudade E pra você fazer a sua declaração de amor Música Amo você Já dá pra ver que meu olhar diz tudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece nem me conhecer Só pra te ver Já andei tantas léguas de saudade Vivi em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E o bem querer Que toma conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Que eu preciso só acho em você Canta pra mim que eu quero ouvir Todo mundo Canta pra mim que eu quero ouvir Canta que faz esse beijo Com o meu desejo Que é de conseguir Quero de novo o teu beijo Mas na minha frente Me dá um prazer Não me venha com palavras Com frases amagas Qualquer coisa assim Por quê? Quero ouvir! Porque o seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade De mim Deixa comigo Porque o seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade De mim Pra que dividir? Se separando um do outro Vai ser igual a sofrer Pra que dividir? Se pra nós dois ganhar Vai ser melhor somar eu e você Pra que dividir? Se ainda temos tanto pra viver Dividindo o coração da gente É que vai perder Tô precisando de um aconchego No seu cobertor A gente tem que se aquecer de novo Com a mesma garra O nosso beijo já perdeu A graça não tem mais calor A gente tem que encontrar o jeito De arrumar a casa Se liga aí que eu tô te dando a deixa Pra reconstruir a nossa união Mexer na brasa açoitando fogo Pra aquecer de novo a nossa paixão A gente tá perdendo muito tempo Assim na base do salvo Se você for Eu te convido pra tentar de novo Em nome desse amor Pra que dividir? Se separando um do outro Vai ser igual a sofrer Pra que dividir? Se pra nós dois ganhar Vai ser melhor somar eu e você Pra que dividir? Se ainda temos tanto pra viver E dividindo o coração da gente É que vai perder Pra que dividir o coração da gente 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 Pôs a mão no fogo e se queimou Pôs a mão no fogo e se queimou E hoje sem um pingo de vergonha Quer voltar A esse meu coração da gente Pôs a mão no fogo e se queimou Pôs a mão no fogo e se queimou Pôs a mão no fogo e se queimou Arrisca tudo outra vez Tenta de novo Pôs a mão no fogo e se queimou Nas asas da ilusão Volta a voar Você dizia que me amava e me queria Que jamais em sua vida Por só de alguém assim Que eu era tudo pra você A flor do bem querer E nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado Tanto mimo Tanto dengo Cada dia mais crescendo Dava gosto de se ver Como se fosse transmissão De pensamento Você ligava pra mim Eu tava pensando em você Você dizia que me amava e me queria Que jamais em sua vida Gostaria que assim Que eu era tudo pra você A flor do bem querer E nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado Tanto mimo Tanto dengo Cada dia mais crescendo Dava gosto de se ver Como se fosse Deus Que estou de pensamento Você ligava pra mim Eu tava pensando em você Diga onde foi que eu errei Aonde vacilei Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Que eu vou embora Conta sim Eu vou embora Você dizia que me amava e me queria Que jamais em sua vida Gostou de alguém assim Eu era tudo pra você Eu era tudo pra você A flor do bem querer E nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado Tanto mimo Tanto dengo Cada dia mais crescendo Dava gosto de se ver Como se fosse transmissão De pensamento Você ligava pra mim Eu tava pensando em você Diga onde foi que eu errei Aonde vacilei Aonde vacilei Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Que eu vou embora Se foi tudo uma ilusão Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Canta comigo Que eu vou embora Música 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 Sei que aí dentro ainda mora um cadacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo Desejo pegando fogo Sem saber dizer aonde nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A ponta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A ponta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Ah, eu quero ouvir todos vocês cantando agora pra mim Vamos lá, vamos mundo, quero ouvir Não é coisa de momento Mania que dá e passa O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão A desejo doido, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber dizer aonde nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A ponta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A ponta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Música Música Você hoje faz questão de dizer Que já me esqueceu Fala pra todo mundo Que o seu maior erro fui eu Será? Na verdade eu nem sei O que fiz pra você me deixar Me desculpe chorar Mas é que sinto tanta saudade Do seu corpo sobre a nossa cama Juntinho ao meu Das cariças, os beijos e abraços Que você me deu Você pode até não mais voltar Mas procure entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim Vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras Mas não tem uma em vão É uma pena você me escutar E não me entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver Se amanhã você vier Se amanhã você vier me procurar E não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar Que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Se amanhã você vier Quero ouvir vocês cantando pra mim Vamos lá Você não vai te amar como eu Já me esqueci Para o braço do mundo Que você é o maior erro de correr Na verdade eu nem sei o que fiz Pra você me deixar Me desculpe chorar Mas é que sinto tanta saudade Com vocês Se amanhã você não vai te amar como eu Isso você vai ver Isso você vai ver Continua As palavras sensatas, sinceras Vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras Não tem uma em vão É uma pena você me escutar Pra você voltar pra mim Se amanhã você vier me procurar Sei não Sei não E não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar Que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Valeu Bom demais E aí E aí